É muito da mental, velho. Isso é loucura. Você viu esse vídeo? O que você acha de uma situação como essa? Vamos bater um papo rapidinho. Recebi esse vídeo, até achei que não fosse real, mas depois eu fui bombardeado aqui nas redes sociais, dizendo que sim, esse vídeo é real. Essa situação realmente aconteceu. E eu me pergunto, o que leva uma pessoa a fazer isso, jovens a fazer isso? Será que é só para chamar atenção? Será que realmente as pessoas acreditam nessas coisas? Nessa ideologia das pessoas acharem que são aquilo que elas sentem, do que elas imaginam? Será que isso faz algum sentido? Eu, sinceramente, acredito que é apenas uma carência emocional, onde a pessoa quer chamar atenção a todo custo. Conseguiu, né? Chamou atenção a todo custo. Lá no shopping, nas mídias sociais, até mesmo num vídeo como esse. Mas esse meu vídeo aqui não é para dar o ibope dessa ação. Essa ação não merece ibope algum. Mas merece aí uma... deixa eu me ajeitar aqui. Mas merece aí uma lição. Para você que é jovem, você quer chamar atenção? Chame atenção pelas suas qualidades. Chame atenção por aquilo que agrega valor para a vida de outras pessoas. Chame atenção pela sua moral. Não pela sua falta de vergonha na cara. Pelo que é ridículo. Não pelo horrível. Chamar atenção dessa forma não te trará nenhum benefício. Pelo contrário. Se um dia você cair em si, e provavelmente isso vai acontecer, isso vai lhe custar muito caro. E será irremediável. Porque uma vez que isso vai para a internet, nunca mais você tem o controle sobre o que foi postado. Então, você jovem, quer ser diferente? Você quer ser diferente? Estude mais do que os outros. Você vai ser bem diferente. Vá na contramão da modernidade. Vá na contramão de gostar de encher a cara, usar droga, fazer todo tipo de loucura. Pelo contrário. Seja conservador nas suas atitudes. Tenha prudência nas suas atitudes. Tenha bom senso naquilo que você faz. Seja educado com as pessoas. Que a sua humildade, que a sua educação, sejam tão atentes que isso vai te diferenciar dos demais jovens da sua idade. Se os jovens da sua idade só quer saber de beijar todo mundo, pegar todo mundo, encher a cara de bebida alcoólica, usar droga, se acabar no mundo. Faz diferente. Estuda, se esforça, seja educado. Tenha princípios e valores morais. E eu te garanto que você vai se destacar muito, muito mais. Ah, e um detalhe. Isso vai te levar muito longe. Não sei se você concorda ou não. Essa é a minha opinião. É o que eu fiz na minha vida. É o que dá certo na minha vida. E é o que eu vejo dar certo na vida dos meus amigos. Se valeu pra você, deixa o comentário, curta, compartilha e vem ser caveira. Tchau. Tchau.